Alunos de uma escola em Belo Horizonte aprendem sobre solidariedade de uma maneira bem diferente. A cidade ganha de volta ao Teatro Francisco Nunes, totalmente reformado. Exposição chama a atenção para o trabalho dos médicos sem fronteiras. E ainda, você faz uso consciente dos medicamentos? Essas e outras notícias você confere no Horizonte Notícia, que está começando. Um dos espaços mais queridos do cenário cultural de Belo Horizonte já está pronto para receber espetáculos. Depois de uma grande reforma, o Teatro Francisco Nunes reabre suas portas. Aos 64 anos, o Teatro Francisco Nunes está novinho em Folha. Após cinco anos fechado, ele acaba de reabrir suas portas em grande estilo. A Prefeitura buscou a iniciativa privada para conseguir trazer o Chico Nunes com toda a sua pujança de volta à cena. O teatro foi interditado em 2009 porque o teto corria risco de desabamento. As obras começaram no ano passado e desde então, o Francisco Nunes ganhou novas cadeiras, um novo sistema de ar-condicionado, luz e som. Na verdade, a restauração foi completa. E ao todo, 11 milhões de reais foram investidos na obra. Os 543 lugares do teatro foram mantidos. Também foram revitalizados os camarins, banheiros, sala de aquecimento, cozinha e lanchonete. O diretor de teatro, Pedro Paulo Cava, que dirigiu o espetáculo de reinauguração, garante que o Francisco Nunes está preparado para grandes apresentações. Ele tem equipamentos modernos, equipamentos de ponta, o palco ficou muito bem construído. Ele vai ter um conforto maior para a plateia também. Foi inserida ali uma tecnologia moderna. Então, a gestão dele é que vai precisar de ser moderna. A prefeitura vai ter que fazer uma gestão moderna, contratar cenotécnicos de muito boa qualidade para operar o teatro. O Teatro Francisco Nunes fica no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte. Este mês de maio, ele irá receber apresentações do FIT, o Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua de Belo Horizonte. Mais informações no site fitbh2014.com.br Uma campanha para arrecadar doações conscientiza crianças, adolescentes e jovens de um jeito bem criativo. Crianças descalças correndo pelo pátio. E não são só algumas. São todas desta escola. Parece brincadeira, mas é solidariedade. Este colégio em contagem convidou os alunos a ajudar o próximo de maneira inusitada. Eles tiraram os sapatos para doar a pessoas carentes que não têm condições de comprar um. É a campanha Um Dia Sem Sapatos. O ficar descalço é um símbolo. O mais importante são as reflexões que precederam o dia de hoje. Que chama a atenção das doenças e das mortes que são causadas e que poderiam ser evitadas se as pessoas utilizassem os sapatos. E não apenas calçados podem ser doados. Roupas, agasalhos, cobertores, alimentos. Vale tudo o que é útil ao próximo. Duas instituições serão beneficiadas. A expectativa dos organizadores é que mais de uma tonelada de donativos seja recolhida. Se depender dos professores e estudantes, não será difícil alcançar a meta. A nossa prática escolar, em grande medida, ela se resume a conteúdos. Pensar de forma mais humana nas pessoas, no planeta e nos animais é a nossa tentativa aqui no colégio por meio da plataforma Terraques. Eu vejo as pessoas que precisam e eu acho que é fundamental. Participar para a campanha, para mim, é emocionante porque a gente está ajudando a mudar a realidade de uma pessoa. Então, assim, o sapato que é uma coisa tão simples para a gente, acaba sendo uma mudança, um objeto de mudança para a pessoa. Cerca de 350 bispos brasileiros estão reunidos em Aparecida, São Paulo. Eles participam da 52ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O tema central deste ano é Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Segundo o cardeal Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, entre os vários temas estudados, a realidade das paróquias terá atenção especial. É preciso renovar nas comunidades paróquiais o espírito missionário, como pediu o Papa Francisco. O encontro vai até o próximo dia 9. Refugiados no coração da cidade é o nome da exposição que a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras realizou em Belo Horizonte. A capital mineira foi a última cidade brasileira a receber o trabalho, que simula a rotina de um refugiado. Você já se imaginou vivendo longe de casa, em um acampamento para fugir da guerra e da violência? Um local onde a fome, a dor e muitas doenças dividem o espaço com cada refugiado. Uma realidade que hoje atinge mais de 45 milhões de pessoas em todo o mundo. Para que esta triste notícia não fique oculta, a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras visitou o sul e o sudeste do Brasil com a exposição Refugiados no coração da cidade. Em um campo de refugiados não há banheiro para todo mundo. Muitas famílias precisam dividir a latrina. Ah, e nas barracas também muitas vezes se hospedam mais de uma família. Como nesta aqui, que comporta cerca de 15 pessoas, ou naquela que é mais típica da África, pode acomodar até 9 pessoas. A psicóloga Mariana já atuou no Congo, em Papua Nova Guiné e em outros países. Ela é um dos membros do Médicos Sem Fronteiras, que dividem suas experiências com o público na exposição. Eu vejo que para essas pessoas ajuda, essas pessoas também, a continuar a vida delas, a continuar sobrevivendo e a continuar lutando. Atualmente, 100 brasileiros fazem parte do quadro do Médicos Sem Fronteiras. A cirurgiã Eliane Mansur está na equipe há 7 anos. Já enfrentou situações tristes, mas se sente recompensada por ter condições de ajudar. Foi muito complicado chegar no Haiti, porque as condições eram bem difíceis e o que foi mais complicado é que eu tive que operar muito a criança. E foi muito difícil os procedimentos, procedimentos cirúrgicos e várias vezes a gente começava a ouvir a história da criança, aí você começava a chorar e às vezes você estava operando e chorando, sabe? Então, assim, a solução que eu via, não, nada de história, sem história, vamos resolver, operar e tratar. Em 2012, a Organização Médicos Sem Fronteiras realizou mais de 8 milhões de consultas ambulatoriais, ministrou mais de 500 mil vacinas contra a meningite e quase 700 mil contra o sarampo, realizou 185 mil partos e mais de 1 milhão e meio de pessoas foram tratadas contra a malária. A organização não aceita doações de governos nem de partidos políticos. Claro que não é a realidade, é próximo, né? Mas a sua imaginação te leva a sentir o que as pessoas têm, pelo menos imaginar como seria passar por uma situação dessa. Então, acho que deixa a gente diferente, assim. Acho que a gente sai um pouco, pelo menos, para pensar, será que eu também posso fazer alguma coisa, né? Para saber mais sobre a organização, é só acessar a página www.msf.org.br Ações realizadas em locais públicos chamam a atenção para o uso racional dos medicamentos. A cabeleireira Virgínia dos Santos estava indo para o embarque na rodoviária quando foi convidada por estudantes e farmacêuticos a aferir a pressão e conhecer melhor sobre o uso correto dos medicamentos. Até de um jogo de perguntas e respostas sobre o assunto, ela participou e aprovou a iniciativa. Achei maravilhoso, um trabalho muito bonito do pessoal e tem que ser feito isso mesmo. A nossa saúde precisa de profissionais, precisa de também serem reconhecidos, porque não adianta ter profissional e ele não ser reconhecido e não poder fazer um bom trabalho. Júlia Venâncio também bateu um papo com os especialistas e tirou foto em apoio à campanha. As pessoas normalmente têm o hábito de se medicar, né? Toma remédio que não deve, guarda onde não deve, então é muito bom que orienta as pessoas a fazerem as coisas certas. As ações de conscientização aconteceram em 5 de maio, data que marca o dia do uso racional de medicamentos, lembrada em todo o Brasil pelos conselhos regionais de farmácia e outras áreas da saúde. Ano passado nós fizemos uma utilizando as plataformas do metrô aqui em Belo Horizonte e como foi uma ação muito exitosa, que a gente conseguiu gerar credibilidade e conscientização da população, nós estamos replicando novamente essa campanha esse ano, utilizando a BH Trans e a rodoviária como ponto de apoio, já que as pessoas continuam utilizando os medicamentos sem o devido cuidado. Tomar medicamentos por conta própria ou sem uma orientação adequada é tão grave que se tornou um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil. Os remédios que deveriam só curar são a maior causa de intoxicação no país. Só em 2011 foram registrados 29.105 casos de intoxicação. Desse total, 30% foram causados por medicamentos. Em segundo lugar, vem os agrotóxicos, com 5%. Em Belo Horizonte, o Hospital João XXIII recebeu em 2013 545 pessoas intoxicadas apenas por remédios. As pessoas não conseguem enxergar o risco do medicamento. Elas acham que o medicamento é um bem qualquer. Então elas usam os medicamentos sem orientação de um profissional da área de saúde, seja farmacêutico ou médico, e acabam seguindo conselhos de amigo, parente e vizinho. Neste sábado, 10 de maio, a Arquidiocese de Belo Horizonte realiza o Fórum Social Arquidiocesano, com a presença de Dom Joaquim Moll, Bispo Auxiliar e Presidente da Comissão de Acompanhamento da Reforma Política da CNBB. O Fórum será realizado de 1h30 às 5h20 da tarde, no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, e faz parte da Semana Social, quando as comunidades de fé refletem sobre reforma política e eleições limpas. O Horizonte Notícia fica por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto